As tragédias se repetem no Rio Grande do Sul, com enchentes, na Amazônia, com seca. Elas têm revelado que governo e oposição estão absolutamente perdidos, sem saber o que fazer nessa nova realidade de mudanças climáticas. Até hoje, por exemplo, eles não conseguiram definir uma política nacional de defesa civil. Quando a catástrofe acontece, sobram lamentos, do presidente até o vereador. Antes da posse, Lula divulgou um esboço de projeto de governo. Naquele rascunho, dedicou duas linhas à política de defesa civil. Uma para dizer não existem recursos. Outra, para reconhecer, quem está pagando a conta é o povo brasileiro. Em 16 meses de governo, não faltaram desastres climáticos. Também não faltou dinheiro. Mas o que mudou? Nada. E o que vai mudar? Ninguém sabe. Nesta semana, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi ao Senado, levando um grandioso plano de obras. É o velho PAC, recalculpado com números que deixam políticos sorrindo e empreiteiros babando na gravata. É o velho PAC. E nele, fala-se em quase dois trilhões de reais em investimentos. Mas não há uma única linha sobre defesa civil ou mudanças climáticas. Tem um mundo novo lá fora, com chuva, enchentes, seca, destruição e mortes. Mas governo e oposição continuam distantes dessa nova realidade. É uma pena, porque mudança sempre foi e continua sendo a palavra mais bonita da política. Uma boa semana a todos.